Música Já vai! Mas que porra é essa? Oi! Doce ou travessuras? Mas tra... Doce? Pra que doce? Pra ficar mais gorda do que já tá? Olha, vou enfriar suas travessuras no seu cu, sua beleza. Saia daqui, Março! Oi! Doce ou travessuras? Travessura, mas me dá isso aqui que eu vou comer agora! Tchau! Oi! Doce ou travessuras? Ai que linda, meu Deus! Hoje é Halloween, vem aqui, meu Deus! Que fantasia maravilhosa! Tu sabe que hoje eu também fui... Olha só a minha cara, como está maquiada! Eu acabei de chegar numa festa de Halloween, mas que linda! Deixa eu te dar uns docinhos, maravilhosa! Meu Deus do céu! Uma festa de Halloween pra ti, tá bom? Um beijo! Doce ou travessuras? Doce ou travessuras? Mas é claro que eu vou te dar um doce, mas peraí! Tá cheio! Você já foi nas outras casas? Por que você não veio aqui primeiro? Eu comprei tantos doces! Você já foi nos outros? Tanta casa podia ter vindo aqui! Eu vou te dar, mas da próxima vez eu venho aqui primeiro, tá? Oi! Doces ou travessuras? Que isso? Isso é uma fantasia? Parece um trapo! Meu Deus do céu! Isso aqui que é fantasia, querida! Olha! Olha pra minha beleza! Olha como eu estou! Isso aqui é uma classe! Isso aí é o... Meu Deus! Onde é que tu catou essa fantasia? O lixão? Meu Deus do céu! Eu vou te dar uns doces, mas é por pena, tá? Toma aqui! Tchau! Arranja uma fantasia melhor, hein! Olá! Oi! Doces ou travessuras? Mas é claro que eu te dou mais antes! Meu Deus! Onde está essa fantasia, menina? Não sabe se arrumar direito? Meu Deus! Você está muito desleixada, assim, eu torta! Se arruma um pouco mais... Aí! Agora sim, ó! É mais bonitinha, tá bom? Vou te dar uns doces aqui! Se socura! Não, não, não! Não pega! Isso vai dar cheio de bactérias! Oi! Doces ou travessuras? Olha, eu vou te dar uns doces aqui, tá? Mas, olha... Vai embora! Antes que eu me arrependa! Beijo, gato! Oi! Doces ou travessuras? Hum, eu quero travessura, hein! Oi! Doces ou travessuras? Ah, hoje é dia das bruxas, né? Seu dia, amiga! Cadê a vassoura? Eu vou te dar um doce aqui, ó! Pega! Abre logo! Quero ver você abrir! Cebola! Beijo! Oi! Doces ou travessuras? Olha, eu vou te dar um doce aqui! Ele é bem mais barato e é mais saudável, tá bom? Turma! Seja feliz! Olá! Doces ou travessuras? Mas, é claro! Ai, que linda a sua fantasia! A gente comer doce, fica tão alegre, né? A vida é tão bela assim, meu Deus do céu! Como eu amo brincar de Halloween, olha só! Tá bom, linda? Um beijo! Calma aí! Já vai, já vai! Oi! Doces ou travessuras? Mas que dia é hoje? É, é... Halloween? 31 de outubro! Halloween? Meu Deus! Mas eu não tenho nada! Eu nem sabia que era Halloween! Desculpa, querida! Tá bom? Olá, povo! Tudo bem com vocês? E se você gostou, se você se identificou com algum signo aí, se você achou que é mesmo o seu signo, você deixa o seu joinha, se inscreve no canal, quem me ajudou foi a minha amiga Kassa, manda beijo Kassa! Ela que é louca por signos, então ela me ajudou a fazer esse vídeo e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até semana que vem! Tchau! Oi! Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Ai, é... Halloween? Ai, que linda essa tua fantasia! Eu esqueci! Segundo take... Ai... Vou te arrumar? Tô! Ai, meu Deus! O Serginho estragou! Para! Para! O tio tá gravando! É! É! Ai... 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 Ai...